Os comerciais da Bombril se tornaram uma marca registrada pelo nível de aceitação do público e pelos diversos prêmios de propaganda e tempo de veiculação. À frente de tudo isso, um único rosto. Nessa entrevista concedida há alguns anos ao programa Adventista de Capacitação e Comunicação, o ator Carlos Moreno conta como se tornou o garoto Bombril e notabilizou a expressão mil e uma utilidades. Foi criada na agência DPZ. Aí você imagina que um cara que trabalha no laboratório é mais introvertido, é mais sério, ele é mais meticuloso porque ele está ali lidando com fórmulas, mas de repente, por uma circunstância, ele foi obrigado a estar na frente de uma câmera falando dos produtos. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Então tinha essa coisa de ser um desajuste ali, um certo desajuste. E que daí que veio o humor desse comercial desde o princípio. Quer dizer, não é aquele humor tipo de fazer uma graça, uma piada, mas o humor vem da situação, da inadequação. Daí, na mesma época, em 78, eu estava com um espetáculo de teatro em cartaz, porque eu já era ator antes. Um dos donos dessa produtora que estava fazendo o casting foi assistir meu espetáculo, me viu no palco e alguma coisa chamou a atenção dele. Aí ele me procurou, disse, estamos fazendo teste para uma campanha da Bombril, você está interessado? Tá bom, eu vou fazendo. Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. Agora, este é o Bril. O Bril custa um pouquinho mais caro do que o outro, mas ele tem um preparado na fórmula que não deixa estragar as suas mãos. Agora, se a senhora não pode gastar um pouquinho, a senhora pode usar o outro produto. Ele lava e desmordura a sua louça. Agora, para a mão, a senhora passa um creminho, eu não sei. Foi assim que aconteceu. Daí eu fiz o teste com essas informações, fiz o teste, tinha alguns outros atores fazendo, e aí foi aprovado. Essa primeira campanha foram quatro filmes, e eu ganhei pelos filmes, o cachê, acabou, vamos veicular. Quando começou a veiculação, teve um sucesso muito maior do que eles esperaram. Aí me chamaram para fazer um contrato de exclusividade. Eu, na época, eu estava com 24 anos, eu nem entendia direito das coisas. Eu não entendia, falava, como assim, eu vou ganhar para não trabalhar? Eu achava isso tão esquisito. Claro que agora eu sei que isso tem um valor, por causa da imagem, isso tem um valor e tudo mais. Mas na época, falava, não, não estou entendendo. Então, já no primeiro ano, eu fiz um contrato de exclusividade, Esse contrato foi sendo renovado anualmente, anualmente, até que teve um período que ele começou a ser por períodos maiores. Aí, tipo, contratos de três, quatro, cinco anos, e está durando até hoje. Ninguém imaginava, nem ninguém, ninguém que ia durar tanto tempo. Música 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 Música